E a equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Alto Araguaia acaba de atender uma ocorrência aqui em Santa Rita do Araguaia de ataque de abelha. Quem atendeu foi o Sargento Borges e sua equipe. Como é que foi esse caso aí, Sargento? Então, Sérgio, entrou a ligação pra gente aqui que um cidadão numa fazenda próxima aqui do município de Santa Rita tinha sido atacado por abelha. Aí pediu pra gente ir até no terminal rodoviário de Santa Rita pra gente encontrar com eles lá. Então assim a gente deslocou aqui a nossa guarnição aqui na nossa ambulância aqui, na nossa unidade de resgate. Chegando lá em Santa Rita lá, nós encontramos ele lá na rodoviária e colocamos ele na nossa ambulância e colocamos ele no hospital. Mas porém, o mesmo se encontrava bem, ele estava consciente, orientado, conversando. Só o rapaz que fez e deu esse suporte pra ele, trazendo ele até a cidade, disse que ele deu uma crise no momento que ele estava em trânsito, né, de lá pra cá. Mas a gente pegamos ele ali, conduzimos até o hospital, ele não teve nenhuma outra crise ali no momento ali e deixamos lá pros médicos plantonistas lá tomarem as providências. Esse tipo de ataque pode ter graves consequências, não é isso? Pode, pode. Tem muita gente que tem muita alergia a respeito disso, né. Então a gente peça que o pessoal tome muito cuidado, não aproxima, não mexe com a abelha. E aproveitando também essa situação aí, Sérgio, a gente alerta aí que os pessoal aí de fazenda, sítio, chacra, às vezes incendia alguma coisa aí, queima lixo, queima alguma parte da sua área que é proibido, né, esse período. Aí o que acontece? Mas lá eles, com essa fumaça que eles causam lá, eles podem correr com as abelhas de lá, o que acontece? A abelha pode estar vindo pro município e tá aqui, às vezes atacando alguma pessoa aqui dentro da cidade aqui, ou então um animal, um bicho, qualquer coisa aqui na cidade. Mesmo não sendo um dos principais trabalhos realizados pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas em caso de necessidade pode acionar. Positivo. Nós estamos aí sempre à disposição, né, em prontidão aí, estamos 24 horas aí por dia aí, atentos aí. O nosso telefone tá sempre aí atento, pode entrar em contato com a gente, que o que nós podemos fazer, a gente tá fazendo com muita presteza e rapidez aí, pra gente poder não perder um minuto aí sequer dessa situação aí.